Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Eu gostaria muito de agradecer aqui a participação de cada um dos telespectadores que todos os dias interagem com a gente, hoje em especial na zona norte de Manaus. Uma das maiores zonas, a maior zona da capital amazonense é essa região, região norte da nossa cidade, que ainda carece de tantos, tantos serviços públicos, de tantas melhorias e que todos os dias faz questão não apenas de assistir a um programa comunitário, que é o programa Agora, mas também de interagir com a gente, de nos dar sempre uma resposta quando a gente pede aí do outro lado. E é dessa maneira que a zona norte de Manaus, representada por muitos bairros e por milhares de telespectadores, nos dão diariamente a honra da sua audiência. Márcia Lasmar. Amaral, são 11 horas e 36 minutos. Vamos trazer informações que hoje cedo, muita gente aí que acordou um pouquinho mais tarde para se organizar para ir para o trabalho ou para mandar a criançada lá para o cursinho de reforço, teve uma grande surpresa. Pelo menos 40 bairros atendidos pelo Proama ficaram sem o fornecimento, ainda estão sem o fornecimento do serviço. O serviço foi suspenso às 8 horas da manhã e a parada no sistema, ela foi realizada pela COSAMA, está sendo realizada pela COSAMA, com o objetivo de fazer uma manutenção e uma subestação elétrica. Quando o serviço ficar concluído, o abastecimento deve ser restabelecido em até 12 horas. Então você aí, por exemplo, da Águas Claras, Alfredo Nascimento, Amadeu Botelho, Conjunto Residencial Benhur, Gilberto Mestrinho, está aí os bairros todos que ficaram com o fornecimento de água prejudicado e vão ficar. Águas Claras, Alfredo Nascimento 1, Amadeu Botelho, Amazonino Mendes 1 e 2, Armando Mendes, Bairro Novo, Braga Mendes, Conjunto Cidadão 11, Cidade de Deus 1 e 2, Cidade do Leste, alguns bairros da cidade que ficaram prejudicados. E ainda tem mais, viu? Comunidade Santa Bárbara, Conjunto Residencial Benhur, Evaldo Braga, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Gustavo Nascimento, Jorge Teixeira 1, 2 e 3, Monticião Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Nova Conquista. Não acabou não? Tem mais bairro também prejudicado aí. Você que está acompanhando o programa da comunidade, Nova Floresta, Nova Vitória 1 e 2, Novo Aleixo 1 e 2, Parque das Garças, Santa Inês, São José 1, 2 e 3, Tancredo Neves, Valparaíso, Viver Melhor 3, Zumbi 1, 2 e 3. Já tem 40 diretor, ainda falta mais. Olha só quantas pessoas das zonas norte e leste tiveram prejuízos aí com a suspensão do fornecimento de água do Proama. Engraçado, né? Um programa aí que trouxe tanta tranquilidade para essas pessoas reviverem, mesmo que seja por 12 horas, a falta de água deve ser muito chato e deve ser muito traumático, viu, Amaral? Muito bem, nós vamos mudar de assunto agora, vamos falar de mobilidade urbana, porque neste próximo mês a Prefeitura deve discutir o tema em audiências públicas aqui na capital. É bom lembrar que de maneira atrasada, essas audiências deveriam ter começado em abril e é o que a gente acompanha em detalhes na reportagem. Solta aí, diretor. Basta um acidente, para o trânsito dá um nó, resultado da falta de mobilidade urbana em Manaus. Esse vai ser um dos assuntos discutidos nas audiências que serão realizadas em todas as zonas da capital, na UEA e na UFAM e também na Vila Olímpica. Ciclistas devem participar. Ao todo, serão nove audiências. Nelas devem ser discutidas soluções para problemas no trânsito, transporte e infraestrutura. A gente preferiu fazer um plano estudado, sem pressa, porque às vezes a falta de planejamento leva a se construir obras que não resolvem. O plano define projetos e melhorias na mobilidade urbana para até 2040. O monotrilho será descartado, o BRS aprimorado e o BRT deve, enfim, sair do papel. Vamos iniciar pelo Corredor Norte, quando tivermos os recursos do governo federal. O Corredor Norte, porque o Corredor Norte tem menos desapropriações, dá para fazer com mais rapidez e já há um acerto meu com o governador Melo de que quando nós tivermos os recursos disponibilizados pelo governo federal, nós faremos um só modal, que é o BRT. O plano será encaminhado para a Câmara no dia 7 de julho e terá de ser aprovado antes do recesso dos vereadores. Sem ele, a Prefeitura não tem como tentar recursos federais para fazer os investimentos. Ainda bem que é uma resposta estratégica em um momento em que a mobilidade urbana na cidade de Manaus, Manaus, cidade olímpica, que vai receber jogos de futebol nas Olimpíadas de 2016. Fiz esse parêntese para lembrar que mobilidade urbana deveria ter sido implementada de maneira eficiente desde a Copa do Mundo, com recursos oriundos do governo federal que precisa dar a contrapartida. Nós precisamos de uma contrapartida para resolver de uma vez por todas tantos problemas e que a gente só passa a sentir, a gente só passa a discutir, como dessa vez aqui o prefeito fez, depois de problemas como esses, que a gente tem pontuais, quando uma carreta tomba, quando lamentavelmente um ônibus atropela um ciclista. Aí a gente lembra que a cidade de Manaus, lamentavelmente, não tem mobilidade urbana. Mobilidade urbana não é só fazer o trânsito fluir, é fazer com que todos os agentes que participam desse trânsito, seja o pedestre com uma calçada regular, o cadeirante que não consegue de maneira nenhuma, não consegue de maneira nenhuma andar por mais de um quilômetro na capital amazonense sem achar ali algo que o impeça de continuar sua trajetória. É complicado. Mobilidade urbana não passa só por uma reestruturação do transporte coletivo, que é fundamental. Nós precisamos ter um transporte de massa eficiente. Se hoje nós temos tantos e tantos modais alternativos, e aí a gente fala dos ônibus, os amarelinhos que rodam na Zona Leste e parte da Zona Norte de Manaus, os ônibus executivos, os mototaxis e tantos e tantos outros milhares de transportes clandestinos que estão se propagando todos os dias na cidade de Manaus, só existem porque nós temos falhas e grandes falhas na prestação do transporte coletivo. O transporte coletivo, diga-se de passagem, é a base para qualquer projeto estruturante de mobilidade. É a partir dele que vai se exigir calçadas para os pedestres, passarelas de segurança para quem atravessa uma avenida, uma avenida movimentada como muitas que nós temos aqui, calçadas com rampa para cadeirantes que precisam ter dignidade garantida, apesar de estar estabelecido em lei, eles não o têm. A audiência pública é o momento de você, nosso telespectador que está aí do outro lado, compartilhar a sua ideia. Chega lá na audiência e diz, olha, eu tenho uma ideia, quero me inscrever aqui para falar qual é a minha ideia. E é dessa maneira que se aprimora. Não descobriram a roda. O que o superintendente da SMTU falou aqui, Márcia Lasmar, é que agora vai planejar. E a gente fala isso aqui todo dia. Com planejamento, se evita gasto desnecessário com dinheiro público em obra ultrapassada. Porque Manaus tem um problema sério, Márcia. Faz-se um projeto hoje, por exemplo, para desafogar o trânsito lá na bola do produtor na Zona Leste de Manaus. Vamos fazer um viaduto na bola do produtor na Zona Leste da capital. O projeto só é executado quatro anos depois por falta de recurso. Daqui a quatro anos, o projeto já está obsoleto, já não serve mais para nada. Foi dinheiro público empregado em algo que não serve. E é isso que se quer evitar com as audiências públicas e com o novo planejamento de mobilidade urbana? Que bom! Parabéns pela atitude. Que seja assim. E que se pensem, a partir de agora, projetos não para quatro anos, mas projetos para pelo menos os próximos 20 anos. É assim que se pensa sustentavelmente. Sustentavelmente se pensa dessa maneira. A médio e longo prazo, quando nós certamente e os nossos filhos irão colher os resultados disso que se pensa hoje aqui na coletividade de maneira democrática. Márcia Lasmar. É extremamente importante a participação das pessoas que têm bicicleta, quem está andando de bicicleta pela cidade, porque é também um meio de transporte que está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa participação de quem anda de bicicleta é extremamente importante. Tem municípios da nossa cidade, por exemplo, do nosso estado, por exemplo, que bicicleta é o meio de transporte principal, ou a motocicleta. Mas só que tem gente que está roubando o meio de transporte das pessoas. É isso que a gente vai trazer agora lá de Parintins. Em Parintins, dois menores estavam assaltando as bicicletas de quem morava lá em Parintins, usando facas. Eles foram apreendidos pela polícia militar. E aí, essa notícia que o Tadeu de Souza traz para a gente. Coloca na tela, Tadeu. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Criança e Idosos. Vamos conversar com a delegada Ana Denise. Na noite de ontem, foi apresentada aqui na Especializada. Foram apresentados, melhor dizendo, dois menores. Olha o que eles estavam fazendo, Amaral. Eles, armados de uma faca, estavam tomando bicicleta elétrica de outras menores, crianças aqui na cidade de Parintins. Dois menores, já considerados pela polícia de alta periculosidade. E, inclusive, essa imagem que você tem aí, essa bicicleta elétrica que você confere nas imagens do cinegrafista de Elpe Betel, também é produto do furto dos dois menores. Nós vamos conversar com a delegada Ana Denise. Delegada, boa tarde. E, como sempre, os menores criando problemas aqui na cidade de Parintins. É, boa tarde. Realmente, a Polícia Militar apresentou esses dois menores pelo fato de praticarem assalto. Eles, armados, ameaçaram a vítima e tomaram uma bicicleta elétrica. As diligências realizadas pela Polícia Militar constatou outras bicicletas elétricas. Então, nós estamos lavrando o ato infracional de roubo e será encaminhado ao Ministério Público para os procedimentos legais. Delegada, o que acontece com o menor que é flagrado nessa circunstância? É, no caso, houve violência, né? Crimes, ato infracional com violência é apreendido em flagrante e iremos encaminhar ao Ministério Público. Obrigado, delegada Ana Denise, titular da Delegação Especializada em Crimes contra Mulher, Criança e Idosos. A bicicleta que foi encontrada em poder, a bicicleta elétrica encontrada em poder desses menores é esta que você confere, como eu disse, Amaral, nas imagens do cinegrafista Zé Albi Betel. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. É para acabar, né? A gente traz notícias assim de menores que tinham que estar estudando, tinham que estar aí trabalhando o seu futuro para melhorar o futuro, para ter um futuro legal, trabalhador, com uma formação e não. Eles estão aí assaltando pessoas e tomando as suas bicicletas, as bicicletas dessas pessoas. E a gente traz essa notícia com preocupação porque está virando uma epidemia menor infrator. Infelizmente, o que a gente está vendo aí é menores, o tempo todo cometendo vários atos infracionais. A doutora Ana Denise falou crime, mas foi um ato ali, é claro que ela corrigiu em seguida atos infracionais, mas que infelizmente aí tem tirado o sossego e a tranquilidade das pessoas, não só aqui da capital, mas como a gente está trazendo para você, de Parintins também. Amaral. Marcelo Asmalto, a Dedo de Souza não por acaso deixou essa imagem da bicicleta que foi roubada para ver se o dono aparece, né? De repente, você que está assistindo a gente em Parintins, foi alvo desses menores em conflito com a lei e teve a bicicleta levada, procure, faça procuração da sua bicicleta lá na delegacia porque ela já foi recuperada. E é bom que se tenha um trabalho de investigação porque boa parte desse material que é roubado tem receptador. Então deve ter oficina de bicicleta em Parintins, mal intencionada, que recebe esse produto por um preço muito abaixo do de mercado, dá uma pintada ali diferente, pinta, sabe? Dá uma recauchutada e vende e acaba ganhando dinheiro por conta de um ato que é ilícito. O diretor Ivan Nascimento estava falando aqui, colaborando comigo, dizendo o seguinte, que está parecendo o Rio de Janeiro. E eu diria mais, diretor Ivan Nascimento, enquanto Parintins exporta arte, inteligência, engenho dos artistas parintinenses para o Carnaval do Rio de Janeiro, parece que a juventude de Parintins está também importando do Rio de Janeiro os exemplos ruins dos assaltantes de bicicleta lá na zona sul do Rio de Janeiro, na área ali da Lagoa. É impressionante o que acontece em Parintins. Eu vou terminar esse comentário falando o seguinte, a solução para o problema que envolve menores infratores, menores em conflito com a lei em Parintins, está em dar a esses jovens oportunidade, oportunidade, está na hora do todos pela vida, que envolve a escola, curso profissionalizante, envolve a polícia militar, fazer uma mudança, uma mudança drástica na cidade de Parintins, ocupando esses jovens com algo que preste, porque enquanto eles se mantiverem dessa maneira, sem nada para fazer, pode ter certeza que o crime recruta, e ele recruta muito rápido. E se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos perder, infelizmente, os nossos jovens para a criminalidade. São 11 horas, 49 minutos, Marcelo Asmar tem telespectador na linha do nosso programa. Claro, Amaral, a gente atende na hora, que a gente para tudo para atender o telespectador. Alô? Alô, querida? Com quem eu estou falando? Do Capitão da Berenice. Ricardo, aumenta um pouquinho o retorno para mim, que eu não estou entendendo a telespectadora conversando comigo. Dona Berenice. Dona Berenice? Fala de onde, Dona Berenice? Daqui da Caxeirinha, do Prato Amido, aqui da Maués. Da Caxeirinha, da Rua Maués. O que está acontecendo aí, Dona Berenice? Querida, é o seguinte, a gente não pode dormir no final de semana aqui. Os moradores aqui não são o antigo como eu. Então, é o seguinte, eles já alugaram os apartamentos para essas outras pessoas. Então, sábado e domingo, é horrível aqui dentro do prazamento. é dentro do prazamento, é dentro do prazamento, é caixa manipulada aqui dentro, a gente não conseguiu dormir, é barro, a noite quase toda, a gente liga para a polícia militar, eles vêm, mandam baixar, eles voltam a continuar de novo. Está entendendo? Poluição sonora pura, né, Dona Berenice? Dentro do prazamento, do Gilberto Mestrinho. Vocês já tentaram ligar para fazer denúncia? Já fez denúncia? Para a SEMAS, a gente já entrou em contato com a SEMAS, a gente tentou resolver a situação e até agora ainda não chegaram as notificações para essas pessoas. Então, continua a mesma coisa. Está entendendo? A gente não consegue dormir os finais de semana, é uma perturbação, final de semana que é horrível aqui dentro do prazamento Gilberto Mestrinho. Obrigada, Dona Berenice, falando da cachoeira. Amaral, eu só me lembro do meu pai falando, meu pai sempre diz assim, quando eu não durmo a noite eu acordo uma pessoa estragada, não sirvo para nada. Eu acho que a pior coisa do mundo é uma pessoa não conseguir ter uma boa noite de sono e moradores aí estão acabando com o sossego da Dona Berenice e outras pessoas que moram ali na rua Maués, na Cachoeirinha. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente precisa tomar providências urgentes para fiscalizar e multar essas pessoas, viu Amaral? Pois é, Marcelo Asmã, você falou assim até tão bonito, né? Igual a Secretaria fala quando a gente pede aquelas notas de esclarecimento. Poluição sonora é o crime realmente que pode ser enquadrado essas pessoas, não apenas esse, não apenas o crime de poluição sonora, mas muitos outros que precisam ser apurados. Olha, pessoal, o Prozamin é área residencial, o pessoal faz ali de apartamentos verdadeiros bares, tira o sossego da população e esse sossego, é importante a gente lembrar, está estabelecido por meio de lei. Vamos fazer cumprir, portanto, as leis nessa cidade. O que a Márcia Lasmã chamou de poluição sonora, muito claramente, chamando a atenção da Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por esse tipo de fiscalização, eu vou chamar de bagunça. É uma bagunça que simplesmente gera um outro problema, chamado desrespeito. Essas pessoas não têm respeito algum pelas famílias que estão ali, pelas pessoas idosas, pelas pessoas doentes, pelas crianças recém-nascidas que estão no Prozamin Gilberto Mestrinho e fazem barulho. A disputa é pela caixa de som mais alta, é pelo som que vai mais longe. Tem o som, dá pra ouvir, lá da Manaus Moderna, meu amigo. Pelo amor de Deus, tem que tomar providências. Garanto, garanto aqui, que se essa bagunça fosse na frente de algum secretário, municipal, já não tinha mais. Agora, vamos parar com essa história de dois pesos e duas medidas. A lei está para ser cumprida. Márcia Lasmar, atende mais telespectador, porque eu gosto quando o programa está assim, com a participação direta da comunidade. Fica mais animado, né, Amaral? Alô, tem telespectador na linha? Alô? 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 Com quem eu falo? Alô? Oi, estou te ouvindo. Com quem eu falo? Falaram com a dona Raimunda. Dona Raimunda, fala de onde? Fala de onde? Eu moro aqui no Nossa Senhora de Fátima 1. Bairro Nossa Senhora de Fátima 1. O que está acontecendo aí, dona Raimunda? Isso. A gente acabou de noticiar, né? É que aqui está havendo os escorros, estão todos entupidos. Quando dá uma chuva, larga a rua, larga tudo e transborda na casa da gente. Está uma coisa horrível. Está todo entubido de areia, de lixo. A gente não aguenta mais. Eu estou vendo a hora perder minhas coisas. Que coisa, né? Qual é a rua aí, dona Raimunda? Qual é a rua? Qual é o nome da sua rua? Alô? Rua Jericó. A Rua Jericó. Rua Jericó. Fale qual é a nossa produção. A Mara é a segunda ligação que a gente recebe hoje. Inclusive, logo na abertura do programa, a gente conversou aí também com o telespectador reclamando de bueiro entupido. Reclamando que o bueiro está transbordando e levando imundície e lixo para dentro da casa das pessoas. Se não tiver um trabalho preventivo, se todas as obras que forem construídas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e isso engloba, claro, bueiro, toda terraplanagem, sarjeta, praças da cidade, a gente vai ter essas reclamações. É preciso, como nossa casa. Amaral, na minha casa, na sua casa, se você não fizer lá pintura todo ano ou pelo menos a cada dois anos, não arrumar aquela torneira que está ali pingando, vai ficar um caos a casa, não vai ficar? É assim que funciona Manaus. Manaus é a nossa casa. Se a Secretaria Municipal de Infraestrutura não fizer a manutenção das obras que ela constrói e que ela faz, vai ficar tudo estragado e vai ter telespectador ligando pra gente todos os dias, né, Amaral? O problema é que no período de chuva, lixo que está na beira da calçada é levado pela água em topo e bueiro. É gente que faz isso. É morador que faz isso. E aí a gente chama a atenção da necessidade de uma parceria por uma cidade melhor. Eu tenho fé, eu tenho plena fé que nós ainda vamos viver em uma cidade mais justa, onde as pessoas não joguem o lixo de qualquer maneira no meio da rua, onde os bueiros não sejam tão entupidos como é o caso do Nossa Senhora de Fátima 1, que os bueiros não transbordem para o meio da rua como é o caso do Monte das Oliveiras, ligações que nós recebemos aqui durante essa edição do programa. Mas, pessoal, para que a gente alcance esse nível de cidade, todos têm uma parcela de responsabilidade. Do mais rico ao mais pobre. Para que sejamos iguais na maneira de agir, a gente precisa ter isso em mente como uma obrigação, uma obrigação de todos por uma cidade mais justa, com menos problemas de infraestrutura. a Secretaria Municipal de Infraestrutura, inclusive, que assiste a gente, é até bom, porque dessa maneira ajuda o trabalho da equipe de produção e agiliza as respostas. Tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma equipe destinada exclusivamente a fazer a desobstrução de bueiros. Essa equipe precisa voltar à ativa. Depois do período chuvoso, o que mais tem na cidade de Manaus, e isso não é privilégio da Zona Norte ou da Zona Leste. O que mais tem é bueiro entupido por causa da grande quantidade de lixo que foi levada pela chuva. Precisa desentupir, precisa retirar esse entulho para que a gente não tenha problemas maiores. Aí, se não fizer, observe bem como a situação se agrava. Vai chegar o verão, não vai chover tanto, aí o morador vai até esquecer que existe ali um problema. Quando chegar em dezembro e voltar a chuva novamente, o problema que hoje existe vai estar muito mais agravado e aí vai ser pior de resolver. São 11h57, vamos em frente com agora o programa da comunidade. Márcia Lasmar está prontinha para trazer recado para você que nos assiste. Fique ligadinho, hein? Amaral, há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitrã. Eu tinha muitas dores na região lombar, na coluna, isso dificultava muito para eu andar. Aí eu fui num reumatologista e acusou osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Calcitrã foi maravilhoso. Eu fiquei livre para andar, para dançar, sem dores nenhuma. Calcitrã foi a melhor escolha que eu fiz. Viu? Calcitrã repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitrã. Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelas. Mas são 11 horas e 58 minutos já, já depois do intervalo a imagem do abandono. Nossa equipe de reportagens mostra a situação precária em parques e áreas de lazer da capital que estão assim, olha. Nesta situação, como você observa nas imagens, cheios de lixo e mato por toda parte. E a população que poderia aproveitar essas áreas simplesmente não aproveita por conta da própria condição precária de infraestrutura. A gente volta já, já, trazendo esse e outros destaques para você que nos acompanha. Não perca o horário. 11h59. O programa agora volta em instantes. Até já. Até já.